Cada um tem problema Azare não é saudabilidade Que recebi na minha casa Pensar que era amiga Afinal é azare Bela desde que veio Dormia na sala Era como filha Bela desde que veio Dormia na sala Era como filha Hoje o tempo passou Melhor amiga Virou minha rival Estão falando é pecado É padrão da igreja Me põe na oração Estão falando é pecado É padrão da igreja Me põe na oração Bem que estavam me avisarem Por não ouvirem Perdi o meu marido É É dor Onde o meu azare Melhor amiga Ficou minha rival Confundi a cara bonita E dela O coração é pecado O coração é pecado O meu azare Melhor amiga Me põe na oração é pecado Me põe na oração é pecado E eu não me põe na oração é pecado E eu não me põe na oração é pecado E eu não me põe na oração é pecado E eu não me põe na oração é pecado E eu não me põe na oração é pecado E eu não me põe na oração é pecado Posso te indicar outro Minha maneira Tenho bom gosto Até ficar feio Deixar um batalhão sem pai Onde o meu azare Melhor amiga Ficou minha rival Confundi a cara bonita E dela Com o coração Onde o meu azare Cria a cobra Que me mordeu Onde o meu azare Onde o meu azare E eu não me põe na oração é pecado Confundi a cara bonita E dela Com o coração Onde o meu azare Cria a cobra Que me mordeu Onde o meu azare Onde o meu azare Que me mordeu Se a que me lhe sofre Mamá 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 A CIDADE NO BRASIL